Música Assim como todos os anos, essa grande festa de Corpus Christi Acontece também aqui na cidade de Manhoaçu Onde lindos tapetes são confeccionados aqui no centro da cidade Por onde passa a procissão E o que mais chamou a atenção dos fiéis Foi um gigantesco tapete da Santa Ceia Confeccionado pelo artista plástico Fabrício Santos com sua equipe O paro com o padre José Raimundo Mundinho Nos fala sobre os trabalhos Aqui nós estamos na paróquia do Bom Pastor Como vocês podem ver a nossa igreja Onde são feitos esses tapetes Também na paróquia São Lourenço, lá no centro São feitos os tapetes, sobretudo pela juventude Lá no Reduto também, na comunidade São João Batista São feitos trabalhos desse sentido também Então várias comunidades, o povo se prepara para isso Esse painel aqui, esse tapete aqui da frente Foi feito pelo artista Fabrício Já conhecido de todos, pelas suas pinturas Ele fez questão de confeccionar esse tapete Que está aqui na Sagrada Ceia, em frente à Igreja do Bom Pastor E os tapetes confeccionados pelas comunidades Cada comunidade ficou encarregada de confeccionar Alguns metros de tapetes Em vista da procissão do Santista Sacramento Trazendo, expressando ao público Essa fé católica Levando o Santista Sacramento E hoje a gente vai dando continuidade Não só aqui na nossa cidade maior, a sul Mas em todo o Brasil, no mundo todo Se faz essa manifestação Se pinta, se usa dos dons artísticos Para louvar o Senhor Somos representantes, num dia desse A gente não pode deixar de vir para a rua E preparar o caminho para o corpo de Cristo passar Tem que ser digno, tem que fazer com luxo A nossa igreja é um luxo, Theo O grande tapete da Santa Ceia, em Maimaçu Ganhou destaque do Brasil E já é considerado o maior nesta modalidade Alcançando o ranking Brasil Rendendo ao artista, Fabrício Santos e equipe Premiações É verdade, nós conseguimos Não tínhamos essa pretensão de fazer um tapete tão grande E visando também o recorde Nós fizemos mesmo a poder participar Da assistividade de Corpus Christ Como tem acontecido todos os anos O que aconteceu diferente Foi que a equipe de ministros da Eucaristia Das comunidades Imaculada e Conceição E também do bairro Catuaí Eles me convidaram Para poder fazer o desenho do tapete E acabei organizando Fazendo um projeto extenso De uma Santa Ceia Moderna E em areia colorida Então nós gastamos cerca de um caminhão de areia A medida quase 15 metros por 9 E foi um sucesso Porque todos fizeram a sua parte De forma organizada Em equipe Cada um com sua função E cerca de praticamente 27 pessoas Participaram cooperando e apoiando esse recorde Que eu não consegui conquistar sozinho Foi junto com a minha família Com amigos E com esse grupo de ministros da Eucaristia Da paróquia do Bom Contor E a esposa fez parte desse projeto também, né? Com certeza Mais uma vez, né? É a segunda vez que ela participa comigo Do projeto do recorde E dessa vez também empenhada Juntamente com a nossa família Meu filho Henrique Que está fazendo também aniversário agora 14 anos E minha filha Laura também participando E são agora também recordistas juntamente conosco Já está homologado agora o recorde E dessa forma inédita Todos os que participaram como apoiadores do recorde Receberão o certificado aqui na cidade de Manhuaçu Então não somente a cidade de Manhuaçu Está entrando no Livro dos Rectos Mas também essa família Esse corpo de pessoas, né? Não somente eu agora Como o segundo recorde meu Mas compartilhado Com vários amigos Várias pessoas da comunidade do Bom Pastor Nossa comunidade é muito rica, né? Todas... Há muitas manifestações culturais Que não são, às vezes, apresentados Ou apreciados, né? Pela comunidade de um modo geral Mas existe uma riqueza artística em nosso meio Muito grande Várias comunidades E esse é o momento deles se expressarem De eles ultrapassarem A timidez E apresentar seus dons, seus dotes Que nos preparam o Brasil E se levantar e dançar O que nos aborrures E nos aborres O que nos aborres O que nos aborres E nos aborres A tira-me Obrigado.